Dilma Rousseff também divulgou uma nota pelo falecimento do carnavalesco Joãozinho 30. A nota diz que o Carnaval do Brasil fica mais triste sem a alegria e o talento de Joãozinho 30, que por mais de 40 anos encantou a todos. A presidenta afirma que o artista fez do Carnaval brasileiro uma das mais belas festas do mundo.